Vento de Maio Vento de Maio Rainha de Maio Estrela cadente Chegou de repente O fim da viaja E agora já não dá mais Pra voltar Rainha de Maio Valeu que eu peguei, apenas para chover Assim no sapato, perto de barco E papilas pra não parar Paragas, rainha de maio Valeu que eu peguei, apenas para chover Isso eu escuto no rádio do carro O que eu sei com o céu Sou o Jerusalém, meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o tempo não pare, nem vai estar Dentro de maio, raízes, raios de sol Quando o seu pique, estrela, cadê-te até? Dentro de maio, raízes, raios de sol Não te maltrades, nem tem de voltar O que não tem mais vez Nem lembro o teu nome, nem sei Que estrela com cala no mundo do mar Dentro de maio, raízes, raios de sol Chegou de repente, o fim da viagem E agora já não há mais pra voltar Paragas, rainha de maio Valeu que eu peguei, apenas para chover Assim, meu sapato O gato de barro A perda tava parado E agora já não há mais pra voltar Legenda Adriana Zanotto